Música Bem vindos ao podcast do Ribeirão Web News transmitido ao vivo diretamente dos estúdios avançados aqui próximo ao Ribeirão Shop Estamos ao vivo nas plataformas do Youtube, Spotify, Twitch e pelo site do Ribeirão Web News e também plataformas agregadoras O nosso convidado de hoje, ele é ator, é diretor, é produtor cultural Ele é um dramaturgo, ele é roteirista, ele é tubulador Ele também é professor de teatro, ele é jornalista e apresentador Já foi diretor dos teatros municipal e arena aqui de Ribeirão Web News Hoje, no Ribeirão Web News Podcast Temos o prazer de receber o nosso secretário de cultura que foi discutido, Alberto Pedro Leão A gente está com todas e todos aí na multiplataforma digital do Ribeirão Web News Muito obrigado por o senhor ter acertado o nosso convite É um prazer estar podendo falar um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito aí a gente da pasta da cultura do Twitter Legal Você que está nos assistindo pode acompanhar com o podcast e interagindo através do chat do Ribeirão Web News E também muitos recados que estão restando aqui Bom, secretário, para começar a nossa conversa de hoje Tenho uma curiosidade, senhor Quando foi, o senhor é ator Quando foi que o senhor chegou e falou assim Eu quero ser ator Quando foi que isso aconteceu? Olha só, eu morava numa casa onde nós tínhamos um quarto só Morávamos eu e minha mãe Então eu digo que eu fui introduzido ao universo das artes cênicas pela teledramaturgia Então como nós tínhamos um quarto só, eu assistia a televisão antes de dormir para o colégio No outro dia, eu assistia o que a minha mãe assistia Então eu assistia o jornal nacional e a novela, aquela que era a novela das oito E a novela das oito E aquilo foi me intrigando muito E eu comentei com a minha mãe Olha só, eu quero fazer isso que essas pessoas estão fazendo Minha mãe não entendia fazer isso o quê? Não, mas eu quero saber e fazer o que essas pessoas estão fazendo aqui dentro dessa caixinha Minha mãe me levou de, na segunda-feira, no primeiro espetáculo Eu vi a minha primeira peça de teatro infantil Não vou esquecer o patinho feio Quem fazia era o pessoal do Valeu a Brincadeira O Elcio Bueno, a Helena Que o Elcio foi servidor da Secretaria da Cultura e Jurídica Foi diretor dos teatros públicos A vida ligando muitas coisas Porque eu fiz ser diretor dos teatros públicos O cargo que o Elcio ocupou O primeiro diretor que eu vi em cena E depois que eu vi esse espetáculo de teatro Eu me apaixonei E aí a minha mãe me levou para estudar num colégio Onde o colégio era administrado por uma trupe Um grupo de atores, uma produtora que era com esse indivíduo Da Mércia Galo Tinha Demir Stegs, Daniel Alcântara, José Reinaldo Comanete, Pátio Matiola Enfim, vários atores Ribeira Pretante Fernanda Lins, Gesmar e tantos outros E ali eu comecei o teatro e nunca mais parei E teve uma coisa muito legal Muitos anos depois Eu vim ser diretor e curador Por dois anos do Festival do Teatro Infantil do Iberão Chove O Festival de Ocultos e o meu primeiro espetáculo de teatro infantil Isso é muito bacana, participou como espectador Depois participou como ator Parte integrante, como curador É muito legal Legal mesmo Agora, secretário, conte um pouquinho mais sobre a história profissional do senhor Bom, eu... A minha ligação com as artes é desde sempre Eu costumo dizer uma coisa Que eu sou um privilegiado Eu encontrei a minha paixão de vida Que é o teatro, que é a publicação Que são as artes da cena A arte, a cultura em geral Mas mais do que isso Eu encontrei no engajamento político Na proposição da gestão pública De políticas públicas A minha lição de vida Nada mais gratificante Para um gestor poder ser secretário Da área que você mais ama Na sua cidade Servir o seu município Servir a sua população Eu desde muito jovem Eu me engajei na política partidária Voltado também ao universo das artes Então eu sempre tive nesse meio político Sempre tive no universo das artes Fui estagiário do programa Ribeirão Jovem Um programa de políticas públicas para a juventude Que nós tínhamos na administração municipal Ali eu tive a oportunidade de conhecer figuras muito importantes Dentre eles o Alessandro Maraca Que depois foi secretário de cultura Quando eu fui diretor dos teatros públicos Tive a oportunidade de trabalhar Na Câmara de Vereadores de Ribeirão Na Assembleia Legislativa do Estado Tive uma oportunidade de ser diretor dos teatros públicos Na gestão da então prefeita da Sidera E agora nesse último mandato Nesses últimos quatro anos do prefeito Nogueira Eu fui convidado para ser secretário de junho Da pasta E aproximadamente 120 dias Assumi a frente Como secretário da cultura e turismo do município Mas a minha vida sempre esteve atrelada A comunicação Ao universo das artes E a gestão pública O Oscar Smith falou assim Que ele não trabalha Porque ele jogava basquete Mas ele não trabalha Então tem gente que paga para ele fazer isso Assiste o senhor também O senhor não trabalha Olha A gente Ele não trabalha Eu faço Eu faço Algo que me motiva muito A gente trabalha muito Por muitas horas A equipe da Secretaria da Cultura e Turismo da Cidade Todos os nossos servidores Colaboradores Prestadores de serviços São muito dedicados Eu sou um pouco ocarólic Durmo muito pouco Então trabalho desde muito cedo até muito tarde Mas a equipe toda tem se dedicado muito Porque eu acredito Que a cultura É o grande agente de transformação social De uma nação Então a gente tem Colocado a Secretaria dos Eixos Administrado demandas Que a gente acredita importante E trabalhar Alguns eixos Na nossa gestão Que eu acredito Que vai fazer com que a gente consiga Através da cultura Criar esse estado de bem-estar social Para a maioria Da nossa população Começando por quem mais precisa Quem faz o que gosta O sucesso é sempre Até sempre É como o nosso prefeito diz A gente trabalha na Disney O horror da Disney Porque a gente ama o que a gente faz A gente se diverte A gente trabalha muito Muito, muito, muito Mas trabalhamos muito felizes Isso que é importante Muito Falando Quando o senhor assumiu Logo que o senhor assumiu Estavam acontecendo os preparativos Do Encontro Nacional de Rio de Resquio Para mim Um dos maiores eventos Popóricos Populares Da cultura popular Aqui do Brasil Tanto é do Encontro Nacional Como foi pegar esse trabalho? Bom Nós O meu primeiro evento À frente da pasta Como secretário Foi o 29º Encontro Nacional De Rio de Reis Assim que o prefeito Me convidou Ele fez dois pedidos Pedro Nós precisamos Destravar as obras De restauro E requalificação Dos próprios públicos Da Secretaria da Cultura Que estão paradas E uma atenção Especial Às culturas Populares Tradicionais E religiosas Então De início O primeiro evento Foi a Folha de Reis Nós fizemos A Folha Com o maior orçamento Municipal da história Para garantir Um evento Mais seguro Mais salubre E melhor Para a nossa população E isso foi visto Por quem esteve lá Nós tivemos um evento Belíssimo Um evento Que uniu A equipe da Secretaria As outras passas Da administração Mas principalmente Ele é feito De forma profissional Para a nossa equipe Mas ele não existe Que não for A participação Dos voluntários Do povo de fé E da população Uma construção De evento Em conjunto Entre poder público E sociedade civil E sociedade civil Da nossa gestão Da nossa gestão Nós sabemos Nós sabemos Que ainda há muito O que fazer Nós sabemos Que ainda Muitas regiões Que não recebem As atividades Mas Um compromisso Depois Do nosso compromisso Com a mobilidade cultural Que é o restauro E a requalificação Dos prédios públicos A preservação Do patrimônio cultural Material e imaterial Principalmente As culturas Populares Tradicionais Religiosas E regionais A gente tem Uma preocupação Muito grande Com formação E fortalecimento Para crianças e jovens O programa De formação E fortalecimento Ele estava parado Falava-se Na gestão Interior Basta até encerrar Essa atividade O que eu acho Um absurdo Nós Em menos de 30 dias Tiramos o programa Do papel Fizemos questão De dar um nome De dar uma cara Para ele Aí Um trabalho Em conjunto Da nossa equipe Da secretaria Nasceu o Cultura Livre O programa de formação E fortalecimento Para crianças e jovens No contrato escolar O Cultura Livre Ele nasceu Porque nós acreditamos Que o que De mais importante Nós podemos dar Para os nossos jovens E para as nossas crianças É a liberdade É a liberdade Para criar Liberdade Para aprender Liberdade Para brincar Liberdade Para fazer arte Porque assim Eles vão ter liberdade Para questionar Liberdade Para fazer seus apontamentos Liberdade Para se defender Então E não satisfeito Em tirar o problema Do papel Nós ampliamos As modalidades Oferecidas A gente respeita As emanações Naturais E culturais De cada gueto Da cidade Ou seja Aquilo que fala Porque a cultura É aquilo que fala Sobre nós Aquilo que fala Sobre as nossas crianças Jovens Famílias E a população Em geral Os pontos Diversos Da nossa cidade E aumentamos O nosso atendimento Em 124% Saímos De 900 vagas E ampliamos Para mais de 2 mil Vagas Na cidade Isso Nos nossos centros Culturais Centro Cultural E da Tecnológica Centro Cultural Centro Cultural Centro Cultural São das Artes Do Ribeirão Verde Centro Cultural Campos Elíseos E o Centro Cultural Palace Que também está Alotando a escola De arte Do Bosse Cândido Portinari Mas a gente sabe Que isso não basta Por isso Para além do Cultura Livre O nosso programa De formação E fortalecimento Nós criamos O Cultura Livre Circulação Onde nós vamos Pegar pontos Da cidade Onde nós Não temos Equipamentos culturais Onde nós E nós vamos Levar Atividades Que não requerem Estrutura tão grande Como capoeira Circo E danças urbanas E vamos Oferecer A nossa pedagogia Em pontos Da cidade Onde a gente Ainda não tem Equipamento Em parceria Com associações De bairros Com salões De igreja Com espaços Públicos De outras pastas Do município Para fazer A cultura Chegar mais longe Em pontos Que ainda Ela não chega Porque o lugar Da cultura É em todo lugar O senhor está Fulverizando A cultura Inglaterra Coisa boa Queremos Deixar nossos braços Em todos os lugares Para pegar a mão Da população E não deixar Ninguém Para trás E nós estamos Percebendo Nessa gestão Do senhor Em tão pouco tempo O senhor pegou E falou Sobre várias culturas Não só erudita Não só teatro Erudido Balé clássico Mas também Cultura popular Como está sendo Esse trabalho De trabalhar Vários tipos De culturas Diferentes E não se perder Bom Tadeu Eu acho Que o gestor Ele não pode Trabalhar Só com aquilo Que ele gosta A primeira coisa É ouvir A nossa população Eu sou do teatro Sou das artes cênicas Mas eu não posso Propor políticas públicas Artísticas e culturais Só voltar Para as áreas Das artes cênicas Eu tenho que respeitar As emanações naturais Da nossa população Eu tenho que Propor políticas públicas Para todas as áreas Porque assim Eu vou estar atendendo O máximo Do nosso povo O máximo Daquilo que A cultura emana Da nossa cidade Por isso Nós estamos sempre Com a secretaria De portas abertas A gente escuta Mais do que fala A gente está sempre Mais aberto A receber E toda vez Que a gente recebe Uma demanda Da população A gente volta Com outras Para que eles Nos ajudem A construir A gente faz Com os fazedores De cultura Com os profissionais Das artes Com os empreendedores Turísticos O somar Em conjunto Para multiplicar Para a população Para a cidade Então Aquelas vertentes Artísticas Que eu não tenho Conhecimento Por exemplo Eu nunca Fui Um grande Entendedor Por exemplo De moda Eu nunca fui Um grande Entendedor De cultura Geek Cultura Gamer Por exemplo As culturas De matriz Africana Tem o máximo Do meu respeito Eu acho Importantíssima A preservação Desse patrimônio Cultural e material Mas não é um lugar De fala Então nesses lugares A gente recebe A demanda E fomenta Porque a grande função De uma secretaria Da cultura E acredito que Do turismo também Na verdade Não é realizar É fomentar É dar A possibilidade Para que os artistas Os técnicos Os produtores E os profissionais Das artes Da cultura E da economia Criativa Em geral Que eles sim Realizem Independente Da vertente Eu gosto de cultura E de arte De todo jeito Eu sei que nem Todo mundo é assim Mas eu tenho O meu coração Sempre aberto Para receber tudo Eu acho que tudo Tem algo a nos contribuir Inclusive talvez O que não fazer Mas Chegou na secretaria Eu digo Subiu Uso as escadarias Do Palácio do Rio Branco Todas as demandas Já contam Com o nosso apoio Institucional É lógico Que aprofundar Esse apoio Da secretaria Depende De vários outros fatores Mas o que a gente Mais quer É fomentar Propagar E difundir Todas as culturas Da nossa cidade O senhor está fazendo Que sejam protagonistas As pessoas Mas está criando Um monte de protagonistas Diferentes de objetos Eu quero mais É que Os nossos fazedores De arte Sejam bombando E protagonizando Os lugares que eles acham Indevidos E propor novas iniciativas Muitas vão dar certas Outras não E o importante da cultura É nos tirar da zona Do conforto É colocar no lugar De quietude É transgredir É questionar É ser empático Ser contártico E mudar A atmosfera Da nossa cidade Muito bom Que coisa legal Na área do show Nós tivemos a oportunidade De ver o nascimento De uma região turística Projetos de regiões turísticas E a Ribeirão Preto Está fazendo parte Da raiz do campo Que é uma região turística De volta Dezoito cidades E a Ribeirão Preto Ele tem o turismo empresarial Agora com a raiz do campo O senhor acredita Que vai aumentar Mais o turismo Turístico mesmo Por assim dizer Bom A gente Identifica Os potenciais turísticos Da nossa cidade O agroturismo O turismo de negócio O turismo de saúde O turismo de compra O turismo de bares Restaurantes Vida noturna O nosso turismo estudantil Que é o turista Que permanece Mais tempo Que é o turista Que vem se formar Na nossa cidade A gente já reconhece Todos esses potenciais turísticos Mas identificamos sim Um potencial No nosso turismo regional E popular Através da economia criativa A gente quer potencializar Os nossos artesãos Os nossos artistas Plásticos populares Os nossos Fazedores De artes manualistas A Aiz do Campo É uma oportunidade De unir forças Em toda a região metropolitana Mas nós temos propostas Para outras atividades turísticas Ribeirão deve se tornar MIT A gente já está Com o processo sendo finalizado Pronto Para ser votado Na Assembleia Legislativa Do Estado Projeto do deputado Leão Oliveira Que é um grande parceiro Da Basta Ribeirão vai se tornar Município de Interesse Turístico Deve ser por uma verba Para potencializar As nossas atividades É uma novidade Que eu trago em primeira mão Nós temos uma ideia De uma atividade Em parceria com a Brasel Associação de Bares e Restaurantes Para potencializar A pontes através de parklets Dos nossos bares Porque a Vida Noturna De Ribeirão Ela atrai pessoas De Campinas Ao Triângulo Mineiro Para consumir A nossa cultura E nosso turismo cervejeiro E de vida noturna Nós temos a ideia Também junto ao governo Do Estado de Marroca A cafeira museológica Que sai do nosso Museu do Café Aqui Plantio e Colheita Passando pelo Museu do Café De Botucatuí Até o Museu do Café De Santos Pensando na ideia De exportação Nós temos planejado Também uma ação De um festival De choro, samba Café e cerveja Unindo duas vertentes culturais Porque o turismo cultural É um potencial Da nossa cidade Então a gente vai potencializar Essas duas vertentes culturais E os nossos Além dos nossos bares E da nossa E das nossas Do nosso polo cervejeiro Também os vários cafés Que nós temos da cidade Porque o povo de Ribeirão Afinal de contas Nós somos Ribeirão Preto Terra do Café E o orgulho de São Paulo Do Brasil Então tem vários projetos Voltados para o empreendedorismo Cultural também E políticas públicas Para esse setor Para o nosso setor hoteleiro Que precisa ter A questão também Dos seus impostos Melhores pensados Para que eles possam Prestar o melhor serviço Para a população Porque o setor hoteleiro De Ribeirão É guerreiro Se dedica E trabalha muito Para receber bem O nosso turista E pensando sempre o que? Trabalhar em conjunto Com outras pastas da cidade Transerp Infraestrutura Saerp Secretaria de Obras Enfim Todas elas Porque uma cidade Só vai receber bem O seu turista Quando ela acolhe bem O seu cidadão Uma cidade Nós queremos cidades De pessoas felizes Que vivem bem No nosso município Já está começando a acontecer Já está começando Que bom A sua opinião é importante Porque eu sei Que você sempre Quando necessário Vai nos trazer Críticas construtivas A gestão Com certeza A Heloisa Que está nos assistindo A professora Heloisa Está mandando Parabenizando Pelo formante da cultura Que está Voltando a ter Novamente Muito obrigado Professor Heloisa Só o título Nos faz reverenciar Nada mais nobre Não há Público melhor Para a gente lidar Do que o público Dos mestres e professores Aqueles que nos dão Base e alicerce Para nós chegarmos Onde estamos Eu sentado aqui Dando essa entrevista Para você Carrego junto de mim Todos os aprendizados Que tive dos meus professores Lá no Alfeu Luiz Gasparini No comecinho de vida Que eu falei No Tomás Alberto Otli Eu sou resultado De tudo aquilo Que eu absorvi Dos meus professores Que legal Também sou o Tomás Alberto Que maravilha Que bom Para terminar O nosso tempo Já está sendo deslutado Eu gostaria Que o senhor Fale um pouquinho Sobre as As agendas Da Secretaria De Cultura e Turismo De Cultura e Turismo As próximas agendas O que vai acontecer Que só poderia destacar Para nós Bom Eu vou aproveitar Aqui Vou usar mesmo Gente O celular Para eu poder Fazer um convite Muito especial Eu quero fazer um convite Para o pessoal Que é um projeto Que nós começamos No sábado passado Do Salgado Filho Que é o projeto Cultura em todo lugar Que a gente vai levar Um pouquinho De arte, cultura Lazer em geral Para crianças Jovens e famílias Em pontos mais afastados Da cidade Então Nesse sábado Próximo 13 de maio Das nove ao meio dia Toda a equipe Da Secretaria Da Cultura e Turismo É uma forma Também da Secretaria Estar próxima Da população Nós vamos estar Lá na Praça Do Padre Milton No Quintino Face 2 No 20 de maio Nós vamos estar Na Praça Romulo Morandi Nos Campos Elíseos E no dia 27 Lá no No Centro Cultural Vila Tecnológica No Jardim Alexandre Balbo Todos os sábados Nós vamos estar Em bairros da cidade Levando diversão Alegria E entretenimento Entretenimento de qualidade Para a população Agora Nós temos em junho O mês do aniversário Da cidade Atividades Todos os dias E uma programação Completa E totalmente Gratuita Para a nossa população Depois Nós vamos ter o estande Da Secretaria Da Cultura e Turismo Da Prefeitura E das demais pastas Na Feira do Livro Terminando a Feira do Livro Ela passa o bastão Cultural Para o Festival de Teatro O sétimo Festival Nacional de Teatro De Ribeirão Preto Também com atividades gratuitas Mais de 12 dias De atividades gratuitas Em vários pontos da cidade Depois Nós temos Maria de Nossa Senhora Aparecida Reforçando nosso compromisso Com as culturas populares E tradicionais Regionais E religiosas Temos também Programação Da Consciência Negra No mês de novembro Vamos realizar também O Natal do Palácio Com a encenação Do nosso presépio vivo Enfim E mais uma série De outras atividades Que o pessoal pode ir acompanhando Através do Instagram Arroba Cultura e Turismo RT Cultura e Turismo RT Esse é o endereço Mas o Ribeirão Preto Também vai colocar as agendas O Ribeirão Preto Está sempre conosco Graças a Deus E eu queria agradecer Por favor A sensibilidade de vocês Com as voltas culturais E turísticas Secretário Terminando agora Deixa o senhor Fazer o encerramento O senhor gostaria de falar mais Bom Eu queria Finalizar Primeiro Agradecendo Ao nosso prefeito Duarte Nogueira Pela oportunidade De estar à frente Dessa pasta tão importante De servir a nossa cidade De transformar o Ribeirão Numa cidade Ainda mais de pessoas felizes Em uma cidade Em uma cidade que funciona Então agradecer A oportunidade Que o prefeito Nos dá Agradecer também Toda a parceria Que nós temos Com todos Os secretários Superintendentes E presidentes De fundação Das demais áreas Da prefeitura De Ribeirão Preto E também As suas equipes De funcionários Que são parceiros Da secretaria Agradecer A equipe A minha equipe Sem vocês Eu não sou nada A minha equipe Da secretaria Da cultura e turismo Todos os servidores Todos os colaboradores E todos os prestadores De serviços Que estão conosco E agradecer Também Todos os Artistas Produtores Técnicos Profissionais Da cultura Profissionais Do turismo E empreendedores Da cultura E economia criativa E empreendedores Do turismo Todos Da área Da cultura E turismo Que são Quem faz A roda Cultural e turística Na cidade Acontecer Nós estamos aqui Só para auxiliar Na engrenagem Mas eles São os grandes Realizadores E também Agradecer A população Que nos acorde Com muito carinho E que nos dá A oportunidade De através Da cultura Criar Aí Uma cidade Melhor Um estado De bem-estar Social Para todos E eu tenho certeza Que cada uma Dessas atividades Que a gente faz Diariamente Passa a transformar Ribeirão Em uma cidade melhor Cultura É segurança Pública Cultura É saúde Cultura É educação Cultura É desenvolvimento Social Cultura É defesa Do meio ambiente E da sustentabilidade Através da cultura A gente pode transformar O mundo Para melhor E na sua figura Na figura De toda a sua equipe Eu quero agradecer A imprensa Sempre sensível Às nossas pautas E sempre tão acessível Muito obrigado Agradeço muito Bom Vamos terminar O nosso podcast Ribeirão News Agradecer a todos Que estiverem presente E depois Vocês podem acompanhar Que vai estar gravado E ficamos por aqui Ribeirão News Levando a notícia Ao vivo Agradecer a todos Agradecer a todos Agradecer a todos Agradecer a todos